Bom dia meninos, vamos lá? Mais uma questão de vestibular para a gente responder. Bate o olho aqui. Macro é a de 2018. Você tem essa figura aqui que ilustra o processo fisiológico realizado por uma célula típica de determinado grupo de seres vivos. Então você tem aqui o desenho de uma célula, um flagelo captando partículas sólidas de alimento, um vacúolo digestivo se formando no momento que entra na célula e ele sendo digerido numa outra célula aqui no final. Então, o processo, o tipo celular e o grupo de seres vivos são, respectivamente, vamos lá então na ordem, de apedese. Pera, pera, pera. Gente, de apedese. Vocês lembram disso? Primeiro ano. De apedese é aquela capacidade que algumas células de defesa têm de conseguir sair da corrente sanguínea, ou seja, de um vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo. Isso favorece o quê? Que essas células de defesa cheguem mais rápido a um local que está rolando alguma infecção ou teve algum corte, alguma ferida. Então, diapedese é esse processo celular que acontece o quê? Que as células de defesa conseguem ter. Então não se enquadra aqui nesse cenário. Não é diapedese que está acontecendo. Então a letra A já elimina. Pinocitose. Gente, primeiro ano também, dois anos atrás. Lembra quando a gente fala de fagocitose e pinocitose? São processos o quê? De endocitose, ou seja, de colocar algo para dentro da célula. Qual é a diferença principal entre fagocitose e pinocitose? A pinocitose é o quê? É quando a membrana da célula cria aquela invaginação para pegar substâncias já dissolvidas na água, ou seja, substâncias líquidas presentes ali que são necessárias à célula. Diferente da fagocitose, por exemplo, que é o quê? É quando a célula vai englobar partículas sólidas, que é mais o que se enquadra aqui nessa figura, certo? Então a letra B, na parte da pinocitose, já elimina. Também tem a parte do quinidóceo e dos quinidários, que também não se enquadra nessa parte aqui. C, a hidrólise enzimática. Gente, hidrólise enzimática, isso aí quer dizer o quê? Que alguma substância está sendo quebrada pela ação da água e ainda tem a ajuda de uma enzima. Isso aqui está sendo demonstrado aqui, nessa parte da figura? Não. Então não tem como afirmar que está acontecendo uma hidrólise enzimática aqui. Então a alternativa C também está errada. Piorou ainda de falar de hepatócitos. O que são hepatócitos, gente? São células do fígado, tá? Tenho certeza que isso aqui não existe no fígado. De ninguém aqui. Vamos lá. D, a fagocitose. Opa, já melhorou. Porque aqui você está tendo o quê? A absorção de partículas sólidas através de vácuos digestivos. O coanócito e o filo dos poríferos. Perfeito, gente. Essa célula aqui nada mais é do que um coanócito. Vocês têm aqui esse flagelo pegando partículas de alimento, sendo direcionadas aqui para a parte do coanócito central. E aqui no fundo você tem o quê? Um amebócito, gente. Essa célula é responsável por fazer o quê? A digestão dessas partículas sólidas e passar essa nutrição para a esponja. Então, perfeito. E essa célula é típica de quem? Dos poríferos. Ou seja, das esponjas. Então, a letra D responde perfeitamente o que queremos aqui. É excreção, célula flama e filo dos plateumintos. Não, gente. Isso aqui não é excreção. Isso aqui é claramente uma absorção de alimento. Então, um pouco de célula flama e de filo dos plateumintos. Então, gente, perfeita essa questão, tá? Resolvido do filo dos poríferos. Então, eu fico no aguardo para a gente resolver mais questões vestibulares e ajudar vocês. Abraço, pessoal.